Olha pessoal, neste dia 6, 6 de janeiro, eu queria cumprimentar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por todo o trabalho feito no retorno das férias. Todas as rodovias de São Paulo foram policiadas e foram atendidas pela Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, a Rota Rocam, Força Tática, os helicópteros e também a Dronepol. Tecnologia e inovação para garantir segurança aos brasileiros de São Paulo no retorno das suas férias. Vejam só todo o esforço, toda a tecnologia e toda a mobilização feita em São Paulo.